Cheguei na hora certa Doce é? Tem não aqui não , tem não aqui não Não tem muito doce aqui Pera ai também O PORCO COM DEUS é muito, pega vocês daqui e vai embora Mas esse daqui não gosta mais do de cal Se esse daqui? Realmente gostoso O bom O bom é você em casa macho Na sua casa Tem um dia que passa que vocês vão ser humilhados Ô meu bem, você pede pra ser humilhado e você não aguenta o que que foi que aconteceu? você, me dê, me dê e eu fui sair correndo, o que que aconteceu? meu Deus, não quis me dar, tá vendo? sai, sai deu um pouquinho, nem pra cair de novo Damily? que é Damily? fala que tem um pessoal chamando lá fora um moço ali com encomenda é sério é sério não, você tá filmando deixa o que foi a xeróa? o que aconteceu? tá estressada? tô muito estressada muito estressada mesmo muito estressada o que aconteceu? não usa o bagulho aí, véi sabe quando eu tô estressado, muito estressada o que eu faço? porque eu alivio tudo como é que você alivia? aí eu não sei quem é mesmo, sabe o que? não, sai, Lias eu tô falando que eu tô estressado você quer me ajudar? assim, né? assim é que? você quer me ajudar? calma, calma assim é? eu tô muito estressado, véi oxi pelo amor de Deus não, calma isso brincadeira sem graça, véi vou até sair daqui senão eu vou acabar te dando uma broca pera e vê aí você vai acabar me dando o que? te dando uma broca, véi nem sorte mas a broca aqui tem que te dar só eu que onda é essa, Lias? a broca não? vou na moral, véi se sai, ó tá?